O corredor onde ficam os gabinetes dos deputados na Assembleia Legislativa do Maranhão estava lotado de candidatos que questionam a validade das eleições dos conselheiros tutelares. Eles foram conversar com o Legislativo Estadual para tentar anular as eleições que aconteceram no último domingo. No mesmo dia, a votação foi anulada nas áreas do Centro Alemanha e Zona Rural por recomendação do Ministério Público e acatada pelo Conselho Municipal da Criança e Adolescente, órgão organizador das eleições. Marcado por tumultos, confusões e irregularidades, o processo de escolha dos conselheiros em São Luís ganhou repercussão. Nós estamos buscando principalmente garantir o direito do cidadão que foi restringido. O cidadão chegou para votar em todas as áreas, muita confusão, enfrentou filas exorbitantes, e quando ele chegava na urna de votação, o nome dele não constava para votar, ele simplesmente ia embora. No total, 220 candidatos participaram das eleições para escolha de cinco conselheiros tutelares em cada uma das dez áreas na capital. No primeiro momento, quando entrei na escola em mesidário, já dei de cara com os mesários que são ligados a vereadores, são cabos eleitorais de vereadores e cunhados de candidatos, que não poderia, dentro do nosso estatuto, dentro da resolução, dizia que a gente não poderia ter nem o oitavo parentesco com qualquer pessoa dessa linha. O conselheiro tem papel de porta-voz das respectivas comunidades que representam, atuando junto a órgãos e entidades para assegurar os direitos das crianças e adolescentes. O que nós estamos aqui hoje buscando é democracia, porque se seu AOB pode estar lá hoje, por conta da compra do voto. A presidente do Conselho Municipal da Criança e Adolescente disse que muitos problemas foram gerados por conta das mudanças feitas pelo TRE. Segundo ela, o órgão prometeu urnas eletrônicas e mudou de decisão poucos meses antes da votação. O conselho está recebendo os recursos e deve divulgar a decisão na próxima quarta-feira. Por enquanto, a gente está seguindo o nosso planejamento, aguardando os períodos de entrada de recursos e também de análise desses recursos para poder a gente se posicionar. Mas até então, a gente está cumprindo o nosso planejamento e tentando administrar ou administrando realmente as situações que virão. Obrigado.